olá pessoal mais uma vez novamente sejam todos bem vindos ao nosso canal Alex Tutoriais pessoal aqui hoje um vídeo bem simples bem rápido tá é como criar um canal no YouTube tá certo então vamos aqui abrir o YouTube vamos abrir o aplicativo aqui aqui no canto superior direito ó tá vendo onde tá o D aqui ó da conta então vamos dar um clique aqui ó aí aqui você clica aqui embaixo ó alternar conta e aí aqui ó você dá um clique nesse mais aqui ó e vamos aguardar carregar lembrando pessoal se você gostou do vídeo tá se inscreva no canal deixa seu like no vídeo também tá agora que tá nos ajudando tá certo aqui nessa parte vamos criar criar conta ó para mim ou para gerenciar meu negócio ou para mim aqui você põe o nome tá eu vou pôr o nome aqui ó é canal novo aqui pode ir aqui você repõe a data de nascimento ó aqui o gênero o próximo e aqui ó é um canal e-mail tá você pode escolher um ou criar um outro deles aqui ó tá aí fica sua opção tá aqui ó eu vou deixar o seu gosto eu vou deixar o primeiro aqui ó eu vou deixar a seleção da primeira ali próximo e aqui vai a senha tá e pronto aqui ó você pode pular aqui ó tá vamos pular aqui ó ó ó próximo Ok então eu não vou logo c сыro desce concordo Auch quando já está criado já ó eu vou ver ó e eu quiser o login por aí ó lá já mudou em cima lá também então sei lá que é a nova conta então já está criada aqui pede para você escolher um tópico tá você escolhe aí vou escolher não ou não obrigado e agora você vem aqui em cima que eu não sei no canto superior direito aqui ó não clique vem aqui ó seu canal clique aqui vai pedir o nome tá o seu canal aí você muda o nome aqui do canal o nome que vai ser o nome do seu canal aí tá certo então vou deixar do jeito que tá aqui mesmo tá depois eu mudo eu tenho que mudar a senha também é o almoço aqui ó clicar aqui ó criar depois que você mudou ali o nome você põe aqui ó criar canal e pronto canal criado agora é só você adicionar um vídeo tá aqui no C aqui ó você adiciona foto e depois você pode adicionar também uma descrição do canal é adicionar um banner aqui também tem uma foto aqui tá é bem simples é só clicar aqui para você adicionar tá certo então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo tá só lembrando se você gostou desse seu like inscreva o nosso canal para estamos ajudando certo então nosso muito obrigado um forte abraço e até a próxima